Tudo que me faz entender A espera é quem me faz crescer Todo dia é dia, toda hora é hora De repente tudo se faz Nublado era a cor dos meus dias Anil, hoje tudo se fez Com o brilho dos teus olhos O amor dos teus Quando ouço tua voz A espera valeu Te amar enquanto é dia Na noite esperar Então eu digo que valeu te esperar Então eu digo que valeu te esperar Te ter, te amar Então eu digo que valeu te esperar Nublado era a cor dos meus dias Anil, hoje tudo se fez Com o brilho dos teus olhos O amor dos teus Quando ouço tua voz A espera valeu Te amar enquanto é dia Na noite esperar Na noite esperar De repente tudo se faz Então eu digo que valeu te esperar Então eu digo que valeu te esperar Eu te ter, te amar Então eu digo que valeu te esperar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Então eu digo que valeu te esperar Então eu digo que valeu te esperar Te ter, te amar Então eu digo que valeu te esperar Então eu digo que valeu te esperar Então eu digo que valeu te esperar Então eu digo que valeu te esperar